E eu vim aqui Me entregar pra ti Distante estou de ti E eu vim aqui Para inovar o meu altar Perante a ti Refazer a aliança Renovar a esperança Que tenho em ti Eu vim te adorar Eu vim te adorar Eu vim te exaltar Eu vim te exaltar Que as coisas dessa terra Não preencham as eternas Que as coisas dessa terra Não preencham as eternas Eu vim te exaltar Eu vim te exaltar Eu vim te exaltar Que as coisas dessa terra Não preencham as eternas Que as coisas dessa terra Não preencham as eternas Que as coisas dessa terra Não preencham as eternas Eu vim te adorar Eu vim te exaltar Eu vim te exaltar